Olá pessoal Felipe FM, site Atacê Repórter. Estamos aqui, como você está vendo na linha de fundo, as imagens de fundo aqui no tanque da Macedo e mostrando o segundo torneio de pesca esportiva, o PEG Solte e você vai acompanhar todos os detalhes, a participação dos competidores aqui de São Felipe e também da região que está sempre aqui prestigiando os eventos que acontecem em São Felipe e no dia de hoje com certeza não será diferente. Então fique conosco, venha aqui nos prestigiar e acompanhar tudo que vai ser mostrado aqui no dia de hoje, você está vendo já nessa primeira panorâmica aqui de fundo, pessoal chegando, estamos aqui na entrada do tanque e você acompanhando toda essa panorâmica aqui no dia de hoje que nós vamos estar trazendo para você que nos acompanha todos os dias e poder degustar um pouco desse ambiente que nós vamos estar proporcionando para vocês aqui. Então venha conosco e Deus vai dando seu like já, vai dando aí a sua curtida na nossa página para poder acompanhar sempre a nossa audiência. Vamos aqui adentrando, chegando aqui os primeiros participantes, estamos aqui com a Caliane, está dando a sua contribuição também, ajudando aí na organização do evento e falar sobre a importância do esporte e em especial no dia de hoje falando aí da pesca esportiva. Bom dia Cali. Bom dia JC. Hoje eu vim prestigiar esse evento muito importante para o nosso município, visto que meu esposo gosta muito da pesca e quando eu pergunto para ele o porquê de tanto ele gostar desse esporte, ele diz que exercita a mente, que ele fica, tipo assim, se estiver com estresse, que acalma, que é um esporte muito bom. É tanto que quando ele está naquele momento, que é normal do dia a dia, né, ele diz que isso é um exercício para a mente. Aí hoje eu vim prestigiar com meu filho, Cauã. Ele está aí a pesca também não? Ele não, nunca pescou não. E é isso aí, né, a gente tem que valorizar e incentivar, né, que seja qualquer esporte, né, porque isso contribui muito para a vida do ser humano, principalmente nos dias de hoje, durante esse tempo de pandemia, né, o que passamos, né. E hoje nada melhor do que estar aqui junto, incentivando a todos. A gente sempre fala, né, o modelo, o tipo de evento como eles organizam aqui, né, que leva também para o contexto educativo, né, que é a questão de você pescar e soltar e assim, trazendo esse cuidado para a questão ambiental também, né, Cali? O que é muito importante, né, deixar bem claro, né, a importância, né, é um exercício, mas que hoje eles estão aqui, né, fazendo esse tipo de pesca e ao mesmo tempo, né, eles pescam e soltam novamente, não é isso? Que precisamos preservar o nosso meio ambiente. Obrigado, Cali. Por nada. Vamos aqui dando sequência, ouvindo também outros participantes também, que estão aqui prestigiando aí, né, no dia de hoje, esse segundo torneio, né, segundo torneio aí, esportivo aqui no nosso município, onde, né, vai para o segmento da pesca. Então, pesca e solte aqui no tanque, então, você acompanha todos os detalhes. Aqui com o pescador, aí, com toda a história de pescador, é um negócio meio complicado, mas vamos falar agora a verdade, né, e aí, vamos ver aqui a participação do senhor Adilson aí, se realmente pegou alguma coisa ou está só de conversa, né? Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Pegar peixe eu não peguei não, mas foi muita aventura, muita diversão, apoiando esse evento aqui importante para a preservação da espécie. Muita gente não sabe, mas nós temos o Tucunaré Kelberi, que é uma espécie que foi introduzida aqui, mas não é uma espécie nativa. E a gente sempre está praticando o pesque e solte para poder, a gente sempre poder pescar aqui nesse ambiente legal que nós temos aqui, de graça, às vezes a gente sai para bem longe para poder se divertir e a gente tem um lugar desse aqui maravilhoso e as pessoas, às vezes, não valorizam. A gente sempre fala sobre a questão da prática esportiva, né? E cada dia que passa, a gente tem um novo ano, agora, nós temos aí, aqui no município de São Filipe, já a incrementação da pesca como uma prática esportiva. E, assim, algo que as pessoas já tinham no passado como algo, né? Assim, no sentido de sobrevivência, a pessoa pescava para se alimentar e hoje é algo que traz para o entendimento também, né, Adilson? Com certeza. Graças a Deus, na nossa região, nós temos pessoas que pescam por esporte. A gente entende as pessoas que pescam porque precisam se alimentar, mas a gente busca pescar esportivamente. Quem não conhece a pesca esportiva, a gente pesca e só leva para casa a foto. A gente solta, devolve o peixe, tenta preservá-lo o máximo possível sem machucar e soltar. E a gente, fazendo esse processo, a gente vai ter o peixe sempre, ele vai reproduzir. E as pessoas que pegam porque precisam, não tem problema nenhum. Mas, no meu caso, e da galera aqui de hoje, muitas pessoas que pescam aqui, pescam mesmo por esporte. A importância dessa modalidade esportiva, a gente vê o futebol, né? A gente tem, assim, uma dinâmica, né? E aí vem a questão do... Chega para cá, que se na chuva, pegou seguro. É, assim, para um outro, né, um outro, vamos dizer assim, campo. Por exemplo, eu conheci algumas pessoas aqui falando que é boa, que a pessoa está estressada, desestressa e tal. E traz para a questão do lado emocional também, isso ajuda bastante também nesse sentido, né? Com certeza, é um engenho mental muito grande. Além disso, ainda tem a questão do comércio, né? Que movimenta, a pesca esportiva movimenta muito o comércio. A gente vem aqui para a pescaria, a gente compra material num comércio local que ainda, infelizmente, é fraco. Não tem equipamento, assim, adequado para a pesca esportiva, mas muitas pessoas já estão adquirindo. A gente compra via internet, tem um colega, Rafa, que é o Rafa Torcho, lá de Castro Alves. Ele é um dos incentivadores da pesca esportiva. Ele tem uma loja, a gente pega muito produto com ele, inclusive ele está aqui hoje. Daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de estar aqui, se você puder entrevistar, falar com ele, que ele é um dos incentivadores. E quem quiser praticar, é só adquirir o material com ele, que é um cara, gente boa, também tem o comércio local, está conseguindo comprar e atender as demandas da galera e da pesca esportiva. Obrigado, professor Adilson, aqui conosco. Queria deixar a minha família para a sua disposição, deixar a sua mensagem aí para as pessoas que gostam da pesca esportiva. E para você se motivar, e quem sabe no ano que vem, na terceira edição, esse torneio, possa fazer isso aqui realmente lotado. A palavra é preservação. Para a gente conseguir montar um evento como esse, hoje já conseguimos atrair pessoas de outros municípios, como eu estou falando, vieram pessoas de Castro Alves. A gente não divulgou mais porque, infelizmente, como eu estou falando, muitas pessoas ainda não têm a consciência do que é a pesca esportiva. Entendeu o quão é importante, tanto para a gente se divertir, a higiene mental, como também para a gente movimentar, além da cultura local, além do comércio. Entendeu? Então, a palavra é preservar. Se a gente preservar, a gente vai pescar sempre. É a participação de Adilson aqui na tarde de hoje conosco, no dia de hoje, aliás, que a gente está para ver amanhã aqui ainda. E você acompanhando aí, né, toda a cidade de novo, com as participações das pessoas aí que estão aí, nesse dia, participando desse segundo torneio esportivo aqui no nosso município. Estamos aqui também com o Marquinho, ele que está aqui também dando essa colaboração com um dos organizadores aí. Vamos estar na fiscalização, né? Pegou, vai lá fazer a medição, vê que a gente vai ser o campeão, né, Marquinho? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Com certeza, cara. A gente tem que estar junto aí, né, incentivando a galera a participar do pesque e solte, porque para preservar, tem que pescar e soltar, né? E aí estamos aí para, mais tarde, premiar a galera aí. Como vocês falam aqui desse ambiente, realmente mostra o encantamento, cuidado, realmente tem que ter sido aqui com o tanque de uma ceia, sempre incentivando. A pessoa está cuidando também, né, Marquinho? Com certeza, a gente está sempre junto aí, né, com alguns apoiadores aí, para a gente poder colocar algumas placas também para a galera que pratica o pesque predatório, né? Então, estão muita gente aí com a gente junto, dando essa força aí. Valeu, Marquinho, obrigado. Valeu, 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 obrigado a todos aí. Aí, mais uma participação. Tem mais uma aqui, né? Estamos aqui também com o Admilson, ele que é um dos amantes da pesca esportiva. E falamos um pouquinho desse momento aqui, né, que ele está presenciando e participando aqui do tanque de uma ceia, né? Bom dia, Admilson. Bom dia. Como o amigo estava falando no instante, nós é amantes da pesca esportiva, nós gostamos muito da pescaria e incentivando também muitas pessoas que estão começando agora, viu? Então, é isso aí. Como é que vai ser essa experiência no dia de hoje? Embaixo de chuva, o pessoal que vai se mantendo firme aí, né, no propósito, né? Para você ver, né? Que mesmo debaixo de chuva, a gente ainda continua nossa pescaria, nossa brincadeira e não pode parar. Já pegou alguma coisa aí? Não, que hoje eu não estou participando, não. Está só com o colaborador? Só estou olhando a resenha dos amigos. Valeu, Admilson. Obrigadão, viu? Obrigado a você também. Aí mais uma participação aqui de hoje aqui conosco aqui, né? Essa cobertura especial nesse dia de pesca aqui no tanque da Macedo. Meu amigo Kiko também aí, né? Está aqui na linha de frente do dia de hoje na organização, né? Se tornou esportivo. Fala a importância, né? Da pesca e a pesca do modelo que você está fazendo aqui, né? Que é o pega e solte aí. E assim, a gente vê não só São Felipe participando, mas a região também prestigiando esse momento, né, Kiko? Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer aqui a presença de todos os participantes, pessoas de Cidade Circo Vizinhas que vieram participar do evento. Pessoal de Castro Alves, pessoal de Cruz das Almas. Agradecer os pescadores de São Felipe. E JC, assim, é de grande importância esse tipo de evento, né? O segundo torneio pesque e solte, para ensinar a população a importância, né? De cuidar da natureza, de cuidar do que é nosso, da nossa riqueza maior, que é a água nascente, né? Da nossa terra. E assim, a gente serve como exemplo para as crianças e os adultos, para que evite fazer pesca predatória, né? E acabar prejudicando o nosso meio ambiente. Eu vou perguntar qual os fatores que motivar. Isso é o que a gente sabe que tem muitos, principalmente aí, né? Quando fala do professor Natália, que é assim, realmente é uma defensora da questão do meio ambiente. Falar da água, realmente ela tem um encantamento especial por isso. Mas em relação ao tanque da Maceio, né? Esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, essa motivação que o pessoal está aqui mostrando, né? E está cuidando, está colocando espécie de peixe aqui também. E a gente tem três celulares especiais para esse ambiente, né? Exatamente. Há muitos anos temos nosso grupo de pescadores, né? Já temos essa consciência da soltura, né? Capturamos o peixe e soltamos o peixe. E tem também esse dom, né? Que adquiri de minha mãe, por preservar, cuidar das nascentes, né? Hoje estamos aí, mais uma vez, tentando mostrar à sociedade a importância de cuidar do mais rico que temos, né? Que é a nossa nascentes aqui do nosso município. Em relação ao evento de que de hoje, né? O segundo torneio aqui do tanque da Maceio, a impremiação, como é que faz essa questão da questão de organização, Kiko? É uma festa muito dedicada, feita com muito carinho, né? Hoje estamos premiando para os barraqueiros, né? Temos duas categorias, categoria de caiaqueiro e categoria de barranco. E hoje estamos premiando um caiaque, né? Para a categoria de barranco, para que ele possa ter um incentivo de pescar com o caiaque. Agradecer aqui, deixar o microfone da rádio também, um site à disposição aí, algo mais que está sentado aqui. Deixa essa mensagem aí, né? Para quem gosta da natureza, gosta do ambiente, principalmente aí da pescaria. Deixa essa mensagem, fique à vontade, Kiko. Eu queria informar a todos que venham aqui, né? No tanque do Macedo, seja o tanque da Serra como o do Macedo. E faça, vale a pena cuidar do ambiente, né? Manter o ambiente limpo. Não pegar peixes de porte pequeno para poder levar para casa, para poder se alimentar dele, porque isso é um castigo. E mais também é importante, é informar que a pesca predatória, ela é proibida. A pesca de rede, que aí você acaba prejudicando bastante o meio ambiente. É, participação do amigo Kiko, no dia de hoje também aqui, trazendo aí sua demonstração aqui, né? De cuidado e assim, de um olhar especial para a questão da natureza, falando desse ambiente aqui, né? Como eu falei, tem um encantamento, além do tanque aqui, né? Ter essa beleza aqui. Estamos ao lado da Serra da Cupioba, que é algo realmente que representa a nossa região também, né, Kiko? Exatamente, exatamente. Temos o ícone na nossa cidade, né? Que é a Serra da Cupioba. E o nosso grupo está aqui aberto, né? Para receber mais participantes. E a gente amadurecer essa ideia do cuidar, né? Do cuidar da maior riqueza que temos, que é a nascente da nossa terra. Obrigado, Kiko. Nada, eu que agradeço. Estou aqui dando continuidade e ouvindo também os participantes também que estão no dia de hoje, que interagiram aqui com a gente. Amigo Raí, ele que é de Cruiazal, ele também participando aqui do evento de pesca esportiva. Falar a importância, né? Dessa mandada da esportiva. Bom dia, Raí. Bom dia. A importância é a colaboração, né? Com a natureza, é a irmandade, é a gente poder compartilhar momentos de diversão, momentos de felicidade e preservando a natureza. A pesca esportiva hoje, ela está crescendo muito no nosso país e eu quero, e assim eu já digo, que cresça na nossa Bahia, né? É uma Bahia desejada por todos, é um esporte que traz amizade, não é só o futebol, não é só outros esportes que a gente vai envolver o corpo, né? Mas esse a gente envolve muito mais que é a habilidade, é a mente, né? É saber o local certo de pescar, o horário certo de pescar. Hoje eu parabenizo a cidade de São Filipe, eu sou da cidade de Cruz das Almas, né? O nosso irmão Kiko, que pôde aí patrocinar, que pôde organizar todo esse evento aí, para que nós possamos estar aqui hoje juntos aí, torcendo um pelos outros, né? Até chegar o grande prêmio, que é esse caiaque. O homem é goleiro, é pescador, caçador, é tudo. E aí, como é que foi essa experiência de hoje na pescaria? Bom dia, Paulo. Bom dia. Caçador não, velho. Eu sou apenas o amante do esporte, né? Gosto do ciclismo, do futebol e da pesca esportiva, que também é uma forma de a gente estar preservando a nossa natureza, preservando os rios, os lagos e dando oportunidade para aqueles que estão vindo, né? A nossa juventude. Isso aí. Falar em natureza, a natureza muito está aí hoje, mandando chuva para valer. E aí, o clima que está aí hoje é favorável, atrapalha na pescaria? Como é que foi para vocês? Rapaz, às vezes é favorável e às vezes atrapalha. A pescaria é uma coisa muito incerta, né? Tem dia que a gente vai, com chuva pega, tem dia que está fazendo sol, a gente não pega nada. É uma variação assim, louca que a gente... Por isso que é bom, por isso que é um esporte que encanta, né? A gente vai na incerteza do peixe, mas geralmente, quando a gente menos espera, o peixe sai. Aqui, além do encantamento da pescaria, também tem a beleza do local também, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Um lugar desse aqui, muito bonito, né? É digno de contemplação. Eu acho que quem vem aqui fica encantado mesmo com a beleza daqui do local. Daí também, né? Assim como o Paulo é jogador, é atleta, é goleiro. E é que hoje participa da pescaria também, né, Daí? Bom dia. Bom dia, Jaltacê. É, para fazer parte da pescaria aqui, agradeço ao nosso amigo Kiko aí, que está fazendo essa apresentação linda aí, esse trabalho maravilhoso para essa pescaria aí, pesca e solte aqui no Tanque da Macedo. Graças a Deus, eu fui feliz, acabei pegando um tocunarela de 40 centímetros. E estou na briga aí pela luta do caiaque aí. Eita, mas aí assim, o Paulo citava aqui, né? Que para além da questão do encantamento que é a pescaria, o local também influencia bastante. O pé da serra, o Tanque da Mente, o Tanque da Mente tem o encantamento, né? Verdade, bastante. A vista aqui é maravilhosa demais, a gente tem que cuidar, preservar aqui a natureza. Isso aqui é um bem material imenso aqui, que jamais pode ser destruído. O pessoal aqui prestigiando, participando aí, né? Segundo torneio de pescaria aqui do Tanque da Macedo. Ele fala da importância da pesca esportiva e ele sempre aqui, né? Nesse sentido também. Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia, povo de São Felipe. Esse evento aqui é organizado por Kiko, é um evento muito importante, né? Porque ele conscientiza as pessoas da preservação da natureza, porque aqui é o pesque e solte, né? Aí pesca, tem um torneio aqui, quem pescar o maior peixe e a maior quantidade. Aí tem um café da manhã aqui com o pessoal, também a questão da conscientização, de um modo geral, preservação do meio ambiente, dessa riqueza hídrica aqui que tem no nosso município, que é de grande importância e quero parabenizar a todos, parabenizar a JC por esse belíssimo trabalho que ele vem fazendo aqui no município, divulgando as informações, parabenizar aqui com o organizador do evento, todos os patrocinadores, a galera que compareceu aqui em nossa cidade. Isso é de grande importância, JC. E que venha mais eventos. O doutor Valdir também prestigiando aí o segundo torneio esportivo, pesca esportiva, pesca e solte, né? E falar a importância, né? E também te dar uma utilidade para esse espaço aqui, né, doutor? Bom dia. Pois é, uma grande riqueza, JC, que São Felipe tem. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela cobertura sempre presente que você faz aí a respeito dos grandes eventos do município. E esse é um evento que tem que ser incentivado, né? Não somente a pesca esportiva, diversos outros tipos de atividades que estão desenvolvidas no município precisam do apoio da comunidade, precisam da presença da população. E aqui, especialmente, essa atividade que vem sendo realizada com muita consciência ecológica, com muito cuidado com a preservação do meio ambiente. E essa atividade faz com que a população acorde para essa grande riqueza que São Felipe tem, né? Os tanques que tem São Felipe, antigos, centenários, e que alguns deles no passado, inclusive, tinham uma importância econômica até na movimentação de máquinas, de engenho, para fazer a produção da cana na época, que era predominante aqui nesse lado, nessa região norte de São Felipe. E que hoje, remanesce, sobra aqui para a gente, a oportunidade de contemplar essa beleza, de trazer pessoas para conhecerem isso aqui, e para também ingressar nessa atividade da pesca responsável, evitando a pesca predatória, né? Evitando a destruição da natureza, porque quando você pesca de maneira responsável, você mantém a possibilidade de que pessoas que gostam da atividade, ou às vezes até precisam dessa atividade para sobreviver, possam aí aproveitar esse benefício que a natureza traz. Então, é um evento de sucesso, está aqui o público prestigiando, e que nos próximos anos eu espero que também tenha essa presença de público, mais pessoas venham conhecer, e passem a desenvolver essa atividade, passem a ter isso como uma opção de lazer, ensinando as crianças como é que se atua perante a... essas riquezas que nós temos, naturais, com responsabilidade, para fazer com que o município, quem sabe, no futuro, fortaleça esse lado do turismo, né? Esses tanques que nós temos aqui nessa região perto da serra, poderiam ser um atrativo para que pessoas que querem o turismo rural, que querem o descanso nos finais de semana, passar períodos aqui, possam vir para cá aproveitar essa natureza que São Felipe pode oferecer para todos nós. O participante aí, né? Está como aí, é competidor ou como um arrompente acompanhador aqui da venda? Eu vim somente para acompanhar, para prestigiar a iniciativa de Kiko aí, que eu acho que tem que ser aplaudida. Eu acho que iniciativas como essa aí tem que ser incentivadas, né? Então, hoje eu vim aqui para conhecer, para ver o pessoal desenvolvendo essa atividade aí, mas curiosidade, eu não tenho conhecimento nenhum na área, assim, de pesca e tal, mas admiro as pessoas, a iniciativa das pessoas que atuam nessa área. Eu acho uma atividade que deve ser incentivada, mas para mim, por enquanto, não dá para participar, não dá para concorrer, não, de forma nenhuma. E com o prefeito Choke também prestigiando aí, né? Esse evento aqui, né? Nosso município é muito importante, né? A gente traz a questão ecológica e a questão ambiental, e essa necessidade, a gente também tem que ter um olhar especial para esse segmento também, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, JC, bom dia a todos os ouvintes aí da São Felipe FM e do blog do JC. É um momento, assim, de descontração, ao mesmo tempo de responsabilidade, né? Sabemos que essa é a segunda etapa aí da segunda torneio de pesca esportiva, pesca e solte. Parabenizar aí toda a equipe aí que está na linha de frente aí organizando esse evento, porque até mesmo para conscientizar as pessoas da preservação da natureza. Hoje nós temos aqui uma pessoa que é defensor aí da natureza, acabou de falar aí nosso amigo doutor Valdir aí, que é uma pessoa que vem lutando a cada dia aí pela preservação, para as pessoas se conscientizar da importância, né, dos rios, dos lagos, dos tanques e das árvores para o nosso município, em nossa região e o Brasil de uma forma geral, né? Nós sabemos que os homens hoje é desmatando cada dia que passa mais. A gente vê aí rios que percorriam a nossa região hoje, praticamente só tem mesmo o sinal que já teve rio naquela localidade. E é isso aí, se a gente não der continuidade, não estiver conscientizando, o homem tem a certeza que logo, logo o mundo estará passando grande dificuldade, principalmente com falta d'água. Então, além dessas observações aí que foram colocadas e que a gente vem lutando para preservar cada dia mais, é um esporte bom, um esporte que realmente só faz amizade e reuniões de pessoas em um objetivo legal, entendeu? Então, parabenizo aí, Kiko, toda a turma aí do pessoal que organizou esse evento aí e que dê continuidade, que depender aí da gente, a gente vai estar sempre incentivando, não só da modalidade desse esporte, como de outros esportes. Sabemos a dificuldade que o município passa, é um município carente de recursos, mas a gente vem fazendo de tudo aí para estar incentivando, patrocinando os esportes aí, porque as pessoas nos procuram para dar continuidade aí, trazer profissionais, pode ser na área da pesca, na área do futebol, na área do vôleibol, boxe, como a gente tem aí, o município tem tornado vários atletas aí no boxe, a modalidade do boxe aí profissionais, campeão baiano, campeão brasileiro. Então, tudo isso aí é o início, né? É o pontapé inicial, a força de vontade, a determinação para chegar aos seus objetivos. Então, tenho certeza aí que estamos juntos aí para fazer o melhor aí. E te agradeço, Jota C, você por estar sempre aí levando em primeira mão as matérias aí dos acontecimentos da nossa cidade para o Brasil, para a Bahia, de toda forma geral. Hoje, esse meio de comunicação eleva tudo aí para que as pessoas fiquem conscientes do que está acontecendo. Essa área aqui é uma das áreas que eu tenho um grande carinho, um grande apreço. Inclusive, há uns tempos atrás, nós fizemos o mutirão com meu primo Val, que é morador daquela localidade aí que Deus levou aí com o Covid, para fazer a limpeza, né? A limpeza desse tanque aqui, porque é a localidade que eu tenho, porque praticamente minha infância foi aqui nessa região, me criei aqui. Então, tenho um carinho especial e nós sabemos que a gente tem que cuidar não só desse tanque, como de todas as outras nascentes e todos os rios do nosso município. Só agradecer aí. Tamo junto. Prefeito, a gente vê assim, a nível de Brasil é um crescimento muito grande do turismo rural, né? E a gente vê assim, as possibilidades, como você falou, tem aqui o tanque, a serra e tantos outros locais que pode estar sendo explorado, né? A gestão, o prefeito, pensa nesse sentido, dá esse incentivo para que o turismo rural aqui no município possa crescer e a gente possa estar ganhando também nesse segmento da parte econômica no município. É, a questão, hoje nós temos sim esse ponto aí turístico que é a Serra da Copioba, na qual você, como várias outras pessoas, já teve conhecimento, conhece. Eu conheço mais a fundo porque quando morava aqui a gente sempre estava ali dentro daquela serra, tirando jaboticaba e recorrendo ali. Mas a gente tem sim interesse, Jotacê, só que assim, hoje a gente não tinha Secretaria de Esporte e Cultura, hoje criamos e estamos tentando resgatar algumas coisas que precisam do município, mas todos nós sabemos que a questão dos recursos que são poucos, entendeu, para a gente estar incentivando. Mas desde quando tem a iniciativa da população, de uma forma geral, em buscar, querer fazer algo em volta disso aí, tenho certeza que teremos o nosso incentivo. E esses dias agora aí, a gente vai entrar aí, esse terceiro ano aí para a questão do nosso mandato e tenho certeza que vamos mudar algumas coisas aí para melhorar, que realmente a população precisa disso aí. Agradecer ao prefeito, o que faz a sua disposição, prefeito? Não, só agradecer mesmo a todos aí envolvidos nesse evento, agradecer à população e pela paciência e o carinho que tem por todos aí. Sempre nas minhas entrevistas eu falo das dificuldades, que hoje é uma das únicas dificuldades do nosso município são as estradas vicinais, mas nós nunca tivemos dois anos diferenciados dentro da nossa região, que aí você vê agora final de novembro, as chuvas que estão tendo, a gente tem dado aí um suporte sim, as estradas vicinais do município, as pessoas estão vendo, eu sei que teve algumas dificuldades, mas estão vendo, mas mesmo assim tem muitos locais aí precisando ser realizado e para atorado aí as estradas vicinais para dar uma mobilidade melhor para o pessoal, mas aí de antemão a gente vem fazer nosso trabalho com recursos poucos, mas tenho certeza que buscando cada dia mais melhoria para o município. E só agradeço mesmo aí a oportunidade de compreensão de algumas pessoas e muitas obras estão para ser realizadas e foram licitadas esses dias aí, principalmente obras de pavimentações que o nosso município tem feito aí e vai continuar fazendo agora mesmo, foram licitadas várias ruas aí, Rua da Laranjeira, Rua em Frente à URB, Bruno Muniz, Bela Vista, Campo Azul, são várias ruas aí que a gente agora vai estar dando início com a pavimentação, quadra na frente, praça na frente do estádio, escola de 12 salas, a reforma dos dois barracões ali do centro da cidade e aí a gente vai estar dando continuidade aí, tenho certeza que ao longo do prazo eu vou estar sempre com você e o JC pra gente estar divulgando os trabalhos aí e levando aí a população o que eles querem realmente que seja feito e poder ter esse papo aí e discutir, ouvir e até saber das dificuldades da localidade. Vamos aqui com mais um participante, estamos aqui com o Jefinho, agora ele já pegou o rango, já tomou um saco de pãozinho ali, está abastecido agora pra falar, né? Bom dia, Jefinho. Bom dia, JC, bom dia, galera. Mais uma vez aqui, estamos aqui no segundo torneio de peça esportiva aqui em São Felipe. Primeiramente, agradecer a Deus, né, sempre, por dar essa natureza maravilhosa que nós temos aqui e sempre aquela dica, né, sempre preservar o meio ambiente e seguindo aí. Você tem alguma dica, alguma assim, orientação, né, para as pessoas que querem se iniciar, né? O que é que eu preciso realmente aí pra poder me motivar e participar dessa modalidade esportiva? É, primeiramente o foco, né? A gente tem que querer vir pro mato e praticamente é uma terapia ótima, ótima que tem. É, geralmente tem a semana toda meio estressante e gratificante você vir aqui, dar uma pescadinha, desestressar um pouco, é ótimo. Em termos, assim, de aquisição, de investimento que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso? Eu como iniciante preciso adquirir pra poder, assim, eu posso já participar de uma atividade esportiva como você tá participando de hoje aqui. É uma carretilha, que é um pouco mais profissional, se não, um burinete, um burinetezinho que é simplesinho, uma iscazinha artificial, é o ideal. Pro início, acho que aconselho esse. Tô vendo que ele tá todo aqui padronizado, todo fardado aqui, né, e precisa realmente de investimento ou você pode ir com qualquer roupa comum, você pode participar? Sim, pode ser qualquer roupa, porque geralmente aqui a equipe que a gente tem, daqui da Cupioba, aí geralmente faz uma farda mais padronizada, mais bonitinha, pra, geralmente quando a gente vai pra fora pra ter disputas, aí chega a padronizar, é, identificar e levar a nossa cidade, né, crescer um pouco o esporte, e é um esporte. Agradecer aqui a participação de GF1 no dia de hoje conosco, deixa o microfone à disposição, deixa a sua mensagem também pra vocês que, que é assim, estão lá na Liga de Finte organizando, também pra aqueles que ainda não conhecem a mudança esportiva, ainda não, assim, devem degustar, né, apreciar aí a beleza que é esse espaço aqui do Tanque da Macedo. Kiko, parabenizar Kiko, por estar, Kiko e Gerard, né, que tá organizando um evento desse top maravilhoso, segundo, como bem falado, e que seja daqui pra diante. Geralmente, temos poucos participantes no momento, não temos muitos, mas acredito que daqui pra diante, como a gente tá me divulgando, um esporte muito bom, muito top, aconselho a qualquer um, e futuramente, quero que esteja mais pessoas, né, pra, pra crescer isso aqui, porque é um, é realmente um lugar realmente encantador, né, isso? Isso, isso, que é muito lindo demais, gratificante você ter aqui, né, como já falei outras vezes, muito grato por isso aqui, é feliz que nessa cidade temos um local desse preservado, que sempre nós corremos atrás pra preservar. É isso aí, a participação, agradecer aqui a AGF mais uma vez, obrigado pela participação. Por nada, obrigado, obrigado a todos aí, Deus abençoe. Vamos aqui, na sequência, um participante aqui do segundo torneio de pesca aqui no nosso município, nosso amigo Rafa, que participou com a gente, fala a importância desse tipo de esporte, mandada esportiva, bom dia, Rafael. Bom dia, primeiramente, eu quero parabenizar a equipe de pescadores aqui, de pescadores aqui de São Felipe, Marquinhos, Paulão, Adilson, a galera que está na frente aí, e dizer que é muito, pra mim, é muito gratificante ver que esse esporte tem crescido e está tomando uma proporção muito boa, porque a gente já passou por muita dificuldade em relação a esse esporte da gente, com a cultura mesmo do povo de estar matando, de estar tirando peixe, e a gente hoje consegue ter um espaçozinho aqui pra poder a gente brincar, preservado, que os meninos têm cuidado aí, e muito legal, e é isso aí. Eu comecei lá com alguns participantes, inclusive a professora disse falar sobre isso, sobre a importância dessa mudança esportiva, principalmente como para um campo de terapia, mas você está realmente sobrecarregado, realmente pesado, você tem um ambiente desse aí, realmente traz uma leveza, Com certeza, com certeza, esse momento da pesca, é isso que você falou mesmo aí, é uma terapia, tira a gente do mundo, fica só na paz, a pescaria transmite uma paz muito grande pra gente, e é um dos fatores da pesca ser importante pra gente, da preservação, da pesca, é isso aí, a gente buscar aqui um momento de paz, um momento de tranquilidade na pescaria. A gente fala da questão da pescaria, fala sobre a questão do ambiente aqui também, como é que você vê essa logística que foi montada aqui pra esse evento de hoje, e a questão do próprio espaço em si, já que você participa de outros ambientes também, como é que você vê esse local aqui hoje? Show de bola, show de bola, muito bem organizado, espaço show de bola, ficou bem aconchegante pra poder a gente se reunir, e ficou show de bola, show de bola. Parabéns pra quem tá na frente da organização aí, parabéns também, agradecer a prefeitura de São Felipe que deu um apoio também, e é isso aí. Esse aqui é o Rafael, meu que foi sempre à exposição. Valeu, meu irmão. Vamos daqui também em sequência, ouvindo outros participantes do dia de hoje, falando aí a respeito desse segundo torneio, segundo torneio esportivo aqui em nosso município. Estamos daqui também com o vereador Nadinho, prestigiando aí, esse segundo torneio esportivo aqui do Tanque da Maceira, e falar da importância da pesca, essa pesca realmente consciente, onde as pessoas que estão participando pegam e soltam, e isso é importante para a preservação, e trazer também a questão de uma visão para esse ambiente tão importante para esse tanque aqui, Nadinho. Bom dia. É, Zé, o pessoal começou a fazer um trabalho muito bem feito pela questão de preservar. Hoje a gente chegava aqui e viu o pessoal pescando de tudo quanto é forma, e hoje, apesar de ter um evento desse maravilhoso, é um evento que faz uma preservação em respeito à cultura que é a pesca. Então, assim, hoje eu já participei do primeiro torneio, estou participando agora do segundo, dando essa contribuição e ajudando apesar de que eu venho aqui e pesco e não pego nada, mas eles pescam e pegam, então, para todos os efeitos, é uma brincadeira que é muito satisfatória para o nosso município, uma brincadeira que vem desempenhando a cultura do nosso município, e é buscar outras oportunidades e outras coisas para que a gente procure desempenhar o bem-estar e a cultura da agricultura do nosso município, que, no caso, a pesca faz parte da agricultura. Então, pena que a gente sabe que tem muita deficiência nessa área, mas eu estou aqui mais uma vez, pedir a Deus, que Deus dê força, saúde a nós todos, para que no próximo ano nós estejamos aqui também com o mesmo trajeto que é a pesca em solta, pescar e soltar, para poder ver a questão da melhora da cultura esportiva do nosso município. Fico feliz por isso, e mais uma vez, também te agradecer pelas oportunidades que você tem me dado, por estar sempre desempenhando o meu trabalho, desempenhando o meu dia a dia, do que eu venho fazendo, do que eu posso fazer no nosso município. Fico feliz por isso, um bom dia a todos vocês. Fundo aqui, senhora, linda, olha que coisa bonita você vai acompanhando lá de fundo as imagens, mostrando aí o tanque de Damaceira aqui no cenário de fundo. Então você que ainda não veio prestigiar esses eventos, na próxima oportunidade com certeza não vai perder e vai estar aqui dando aí essa oportunidade de trazer aí não só você, mas também seus familiares para estar degustando essa paisagem maravilhosa.